O cara nefou Se tu jogar no modo single player Que é aquele que tu aperta S Que tem o jogo pausa Ficar a nove galões agora Conseguiu encher set Parece promissor Só que eu não vou pensar nela por agora não Vou botar na cdf Posso que você derrubar outra coisa que eu tava tentando Pô louco junto com o cdf Ai é bem Ai é bem Ai é bem Tá frio Catando Melhor só porque eu corto Nada Já ta corto agora Já ta corto agora Que onda Que onda Que onda Lemos Lemos Que onda Que onda Que sobra pra mim do nada E eu correi pra ti Compa Os olhos tablet Charger E ai Rapp Mint Merda Não A Red Dog Charger ficou na minha... Puxa! 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 Não se desiste o carro! Querer matar esse carro quando tomava arranha, é o zumbi! Muito obrigado! Puxa! 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 Hã! Você estava ali na direita? Puxa! Olha pra Dee czerra do cara e de repente digo! Puxa! Puxa! Mô... Ele sabe se eu faço xuxa foi nerfado, né? Hã... Só se for desde sempre Nerfado como? Tá falhando muito? Puxa... Ele não... Só mostrando pra ver... Ele não dá o mesmo ataque que a arma normal. Defina nerfar. Não dá o mesmo ataque que a arma assim pra atingir. Ué. Aqui tá dando ataque não? Normal pô. Normal? E da onde tu tirou isso? Ué. É o que aconteceu agora. É doido. Por que que eles iriam nerfar isso? Se eles nerfar assim eles tinham que nerfar também o... Ah, isso aqui que tu faz com a shotgun. Aqui ó. Tá vendo aí? Meu depois tolhe. Acho que eles estão filmando. Nossa senhora. Quente, 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 quente. Por que que eu te perguntei? Defina nerfar. Fala quando tu vê que vai entender o que quer dizer. Se o ataque não sai igual ao ataque não. Pode ser me disso. Quer passar? Vou pegar a mag. Agora nós passa. Eu não consigo escapar. Fala. Fala. Eu vou pegar! Ah! Não consigo escapar. Não consigo escapar. A gente vai embora! Não! Vamos! Não, vamos! Não! Você está tudo! Nossa Senhora! Você vai! Parece que a gente vai! Não! Não, não! Você vai! Você vai! Não, eu queria saber se... Agora bugou, meu saco. Queria saber se nem foi a first melee. Essa era pra mim é nova, saco. Eu sempre fui assim. Sempre foi assim, véi. Ah, o ataque não sai quando você tá trocando de arma. Não, mas a gente não faz só trocando de arma. Eu faço trocando capilhos, kit, granada. Como eu só tenho arma aqui no meu inventário... Pode ser, pode ser. Mas é que o ataque não vai sair. Eu fiquei até na dúvida se é não é isso que causa um defeito de uma rega. O Bello tá tirando cara a teoria, véi. Ei, cara, não é isso. Ah, não. Zumbi ia te pegar. Eu matei o zumbi, mas eu matei você também. A gente tem um ponto de uma rega 8, mas a gente pode matar, véi. Adoro ele. É, eu tenho algo, cara. Obrigado. Eu te dou uma. Eu realmente desconfio do que é isso que causou no rega. Mais uma teoria. Uma teoria comprovada, tu quer dizer? Não. Mais uma teoria que é pra dar risada. Primeiro foi os mods. Depois era porque o jogo não tava vanilla. Depois era o ping. Lá vi vários. Lá vi vários. Lá vi vários, véi. Meu irmão, no reg é o no resista. O hit bate no bicho, mas não resista lá no coisa. Só isso, véi. É interessante saber se o barulho é feito com a colisão de fato. Ou ela é calculada de outro jeito, o barulho. Tem zumbi olhando. Stay! Tem zumbi. Tem zumbi! Tem zumbi. Tem zumbi! Espera aí! Eu vou ficar aqui mais dessa vez, cobrindo o spawn, mano, eles spawnam bem aqui, ó. A MAG tira quanto de dano do tanque? Não sei, mas apareceu. Pode ligar? Eu tô aqui embaixo, cobrindo o spawn. A MAG, tu diz a MAG, não? É. Oh crap, se prepara! No X-Paris, tu precisa dar 104 tiras mesmo. Calma! Calma! Granada! No X-Paris, o tanque tem quanto? 12 mil? Oito. Oito. Mas nunca cair quanto a oito quando aparece nos estados da safe. É sempre 7.999, 7.700. Nunca é oito mil fechado. Mas ele tem oito mil de HT. Esperando o filhão. Descei o filhão já aqui. Ah, então no X-Paris seria um 76 de dano. Que? Eu tava esperando você descer lá do ativar e eu... Fiquei lá enrolando quase que eu não sei se é. Já tava aqui, já. Quando eu vi o pezinho lá, eu falei que o filhão tá vindo. O pé era do Jockey. Eu pensei que era você. Que porra, tu tá achando o controle do zumbi, hein? Tu só esperando o zumbi subir e terminar a animação. Parece que ele não aceita a coroa. Ele tá subindo. Tá em cima. Parece que tá do nosso lado aqui, mas tá em cima. Jacky! Meu irmão! Relacionado! Amo aqui! É um pouco mais do que eu tiro da Sniper, né, Magno? O Zmoker ali. Tentou, gente. Tentou de novo. Tentou de novo. Ó, o Jockey aí do lado. Ó, o Jockey aí do lado. Jockey! Vamos! Tira... Caramba, tira pro pé, né? Tira pro pé que vai. Tira pro pé. Tira pro pé! Não tem nada. Tira pro pé. Tira pro pé! Maldai Não sei se tem granada ali Você quer munição explosiva ou...? Com certeza Explosiva Explosiva Coloque-me Amo aqui Ele era sempre procurado para limpar a rua Mas deixa quieto Acabou de se curar e tomou dois Três agora Olha o Hunter Reload Vou ficar lento se não avançar Olha o laser Na prateleira Na prateleira ali Do custo de AK Vou pegar AK Eu não peguei AK O lastima Qualquer coisa Se o Ragnar não pegar Mata ele Volta lá e pega Olha o laser Olha o laser Olha o laser Olha o laser Você sabe que o Ragnar não volta né Machado Não me puxa Mano toda vez que eu pego o machado Vou me tentar pular para me arranhar Olha o laser Estou voando Estou voando Estou voando Estou voando Estou voando Olha o boom ali dentro Pode matar Vai Não pode matar não Morrendo na mesma farda não Olha ele spawnou na safe Ele caiu na safe Ele não tem como Ele spawnar dentro da safe Não pode matar Sabe por que eu queria que o Ragnar matasse o boomer É porque eu pulei para não tomar stun Das fiozão Se ele atirasse para matar ele Eu pulava e não tomava Não tem como fazer Não tem como fazer Não tem como fazer Não tem como fazer Pô eu estava lento E ainda consegui chegar na safe Primeiro que o filhão Como é que é isso? Pô Filhão Eu estava caindo na porta Se ele tivesse me levantado Eu estava Sem melee Ele não morreu Por quê? Então eu passei por um mapa Katana Faquinho Tu não pegou isso tudo? É porque ele estava Eu vou de mega Ele estava abumado Aí você podia ter me levantado ali Olha A horas Não adianta eu pegar o machano Espera aí Deixa eu ir ali Rapidão embaixo Já volto Para de encher o saco aqui Espera aí Toda vez que eu pego o machano Nesse capítulo aí Eu morro É incrível Era para o hack ter explodido aquele boomer Mano Ia stunar os zumbis Por que eu perdi você De você stunar? É por isso que eu falei Mata Eu pulei Para não tomar stun Eu matei um Que ideia Tô falando Mata 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 Eu pulando ali Pulando feito trouxa E o bicho não explode O maluco Aquele berro que eu li naquela Os caras explode quando não é para explodir Não é para entender esses caras não Véi Nossa senhora Véi A gente avisa Quando é para o cara explodir E avisa quando não é Eles fazem tudo ao contrário Quando não é Eles explodem E já tem tanque aí O problema é dele O problema é dele O problema é do filhão O problema é do filhão Pode ser um bom tempo para um kit de saúde O filhão ficou com medo de morrer De me levantar aquela hora Se ele tivesse me levantado A gente tinha Me levantado Se não tivesse para o zumbi na safe Até entrava Engraçado que o zumbi se jogou no caminhão Nos meus pés e não bateu Consegui dar um burro nele ainda Deve ter ficado no meu cantinho ali Deve ter tentado entrar na safe Que interessante A faca por exemplo Não vale a pena fazer fast melee Melee rápido em geral Não vale a pena fazer fast melee Eu faço qualquer um Não Exclusivamente com a faca As outras Katana, machete, faquinha Não faço fast melee Eu uso no máximo o Q Para dizer que eu não fiz Fiz um pouquinho Usa o Q só Que é a moda antiga Eu faço qualquer um Esse que é teu mal É preciso tomar muito tapa É uma coisa que eu sempre te digo Tu não fica passando fast melee aleatório Só passa quando o zumbi estiver perto de ti Aí tu passa no hit E o zumbi vem seco Na hora que tu acabou de passar O hit ele te dá um tapa Não, mas a katana dá diferença Fazer fast melee Ela é lenta Eu vi isso aí A top consegue ser máfia Que ela mesmo Eu aprendi com isso Lá na velocidade da linha A faca A faca já Você fazer fast melee E não fazer É praticamente É praticamente a mesma coisa Já estou enfiando o boost Do zumbi a faca Melhor Eu sei que nós temos que ir Mas eu tenho que te curar Eu vou te dar uma Eu vou te dar uma Claro que eu tenho Você está pronto? Eu vou te dar uma Eu vou te dar uma Claro que eu tenho Você está pronto? Eu vou te dar uma Eu dei espaço Para ele passar Ele recuou Porque ele quer sair De perto da hora Vou deixar ele passar Olha Vou deixar o zumbi com ele Eu vou de 85 para 25 Caramba de tiro Eu estou usando o Nightmare É instant cap ali Pronto, pronto Foi mal Agora sim Não estava conseguindo concentrar aqui Agora vai É doido É O Lorde não quer dançar mais Tem um novo kit aí Matei o zumbi de novo Pelo O que é esse Apenas aqui Uou, isso vai dar algo Vai 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 Ainda bem que eu não estava de AK com laser Nossa, vai ficar doido Por que? Por que? Não viu que eu morri, né? No mapa anterior Ah, é verdade Ainda bem que eu não estava de AK com laser Para te ajudar ali mano Só que eu fiquei sem bala, aí eu não sabia se eu recarregava, se eu levantasse o outro, se eu tirava o headset pra ouvir a mulher, tava foda. Fiquei 3 horas pra levantar o rag também. Olha o laser verde de novo. Rapaz, vem cá cá, vem. Venha, 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 venha. Como é que isso vai por isso, cara? Não, 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 não. Eu vou passar com o laser, mano. Só de coisa... Olha, no início tá garagem? É, não tá garagem ali o laser. Ele tá aqui, ó. Tem os quais as que ele tá aqui, hein. Acheitei. Olha lá, deu no rag, ó. Não juntei que eu passei melhor. Ele se bugou na porta ainda. Pra piorar a situação. Eu não fiz um tiro, ele só deu o hit normal e... Não. 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 Se der barulho, vai ser no rag, óbvio. Ô... Beta. Desde 2006 que eu fui sofrendo com isso. Sei que aqui é no rag, sei que aqui é no rag. Tem, óbvio. Se der barulho, é óbvio que é no rag. Eu tava falando sobre as erradas, tipo... Vou errar, me li, não dá. Não, quando eu errar, eu sei também, né criatura? Não, mas eu quero dizer que muitas vezes... Não sai o colisão ainda. Não. Sim. Cargao. Cargao. Eu falei pra cá. Ele tá dando a carga, se não acertar a cabeça dele, não leva dano, velho. Parece que tem 70 mil não ingigir e ele não morre. Cargao. Fica a foda da Cura. Cargao. Poder você para fazer? Eu vou fazer. Você está bem. Ei,iv. Ei... Calma, eu tenho que curtir. Eu posso ouvir um voo-o Estou com o tanque pegando fogo, com a K vocês matam o tanque em uma rodada e atiram É... É um pente de cada play se tiver 4 playas Se tiver 3 com fogo também Tem 140 tiros e você tem 120 Sozinho o player mata com 400 Com fogo é 2 Só foi pra gente vir aí, que é da regra do Beto, não vale a pena pra gente falar também Mas tu pode Mas não é necessário Vamos ver o reggae ali Pio está aqui Cuidado agora, há um zumbi por aqui Vamos lá Desenvolvindo Eles não vão correr até o fim sem nem nada Tem uma paipa mesmo A gente tem um zumbi por aqui Enfim Peco O que é isso que eu posso? Ei, essa arma está aqui! Vem moscando. Adidas kit. Já que o jogo não deixa eu usar machado, vamos ver se deixa eu usar a Kconley. Agora vai, hein? Não sei não, aquele resgate já tá muito duvidoso. Vou ficar de choque no resgate. É só não ficar do lado de um... Alguma coisa que pode pegar fogo? Mano, eu nunca deixo o galão posicionado perto do time, velho. Nunca. Pode ser survival, realismo. A sniper de caça aqui com laser é muito roubada, velho. Não erra um tiro no pote do zumbi. Muito bom. Melhor quando tu faz dois olhos nele e não contabiliza o HS. Tu fica a marca de sangue lá, tu abre o escopo e o bicho tá lá. Com a marca de sangue na cabeça e o Red Show não contou. O zumbi sem dois braços já bate em mim? Não é nada. E o pior é aquela. Aquela que o cara ataca fogo e o zumbi sai correndo e te mata. Te bate ainda. Você da firma tem direto isso no mapa 2. Por isso que eu disse que o fogo é inútil no mapa 2 do evento lá. E não guarde o molotov no mapa 2 da sua firma. Fui. Tem uma parada aí pra trancar daqui. Reloadando! É pegar a maga e passar, velho. Você é louco. Muito boa essa arma. O que acontece aqui? Reloadando! Não guarde o molotov no mapa 2 da sua firma. Não guarde o molotov no mapa 3 da sua. Não guarde o molotov no conforto. Não guarde o molotov no mapa 3m1. Vem para transformar. Have no mejor, ai sim! E tem um f2m1. Vem para o boss! E tem uma parada aqui! ージou que será a uma parada aí para jogar! A gente vai ter um ataque de arma, mas ele não quebrou não. Pode porque ele quer quebra. Ah, não é? Oh! Ih, hu! O meu rei tá comendo solto, irmão! Ai! Nossa, eu nem olhei pra trás. Já tá mesmo? Vem bem rápido, viu? Você tá maluco! Foi rápido mesmo? Não, mano. Não, mano. Olha o bairro aí. Mas não deve ter tirado o negócio do HS. O negócio do HS é bom. Então, isso aí não influenciou em mim, mano. Isso aí não tava pegando, não. Isso aí é aqueles efeitos birutas lá. Ai, ah. O negócio aqui nem chegar, que precisa sacar com laser essa arma roubada aí. Ainda mais que é low violence. Aí mesmo que a cabeça do zumbi parece que tem uma bugada. Olha lá, porque eu fechei aí, olha lá. Na terceira leva tem um dispawn na hora da leva pra ele. Na terceira leva tem um dispawn no rumbi. Olha o Hunter lá, ferrido. Ah, ferrido o HS. Ele levantou. O barulho da KF azereiro. Inferenciado. É mesmo. Colocando! Com trasede Ra JSON. Preكus! Então ele vai atrai e acalá. Não! U拉! Har essa arma na frente! 吹 contra-ra! Investe-se! Corona vai até! Hum... Ah meuAI! Ok, consegui. Ei, tem armas aqui! Relacionado! Para o elevador! Para o elevador! Relacionado! Rua! Por que o Hunter, eu indo por um corredor e ele indo por outro. Porque a gente chegava primeiro lá no da frente. É ladrão. Ah, então tu não pegou a época que eu e o Majwane perdemos isso aqui, né? Agarrou por causa de um smoke que morreu aqui no elevador. Ah, ah! O Zio Bug! Travou aqui, ó. A gente teve que voltar pro lobby. Que o Majwane foi matar o smoke. Ele ficou congelado aí. O elevador chegou no andar e não abria. Ah, eu virei pro Jones, é, mano. Eu acho que eu vi essa cena aí, ó. Só volta pro lobby e aceita. Abraço! Falei, não mata! Que pode bugar! Que nada, moço! Bom! E esse o Left, mano? Tem essas peculiaridades. Ah, te lascar. Toma pra ficar de forte. Com o Left! Com o Left! Com o Left! Ainda tem que ir embora! Jockey! 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 Olhe! Jockey! Eu quero ver que ela está vizinhando na área. Olha o baile aqui. Tá aqui o filhão, tá aqui. Levanta e vai que eu estou te atrapalhando. Eu não sou doce, mas você definitivamente não está morto. Então vamos, vamos pegar você e movendo. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Vem, vem. Eu ia arriscar matar a última melee, mas se eu pegar um G ruim, eu vou perder minha carga com a laser. Ou seja, dane-se. Morreu, filhão. Acabou. Isso, dano-aço. Isso, dano-aço. Spider quase, quase. Medra apagou. Vai ser, vai ser... Vai ser... Minha K tá com a boca forte aqui, velho. Que fedor. Vai ser complicado eu largar a K pode deixar esse resgate. Sei lá, acho que vou ficar de magna e coisa, ó. Não sei não, enfim, é bom. Magna e K com laser, velho. Magna e K com laser, vou ficar. Se você quiser ficar com arma de curta distância... Não, não. Eu vou matar os bichos cá longe. É, então. Eu ia deixar pra tu matar os especiais que sobem na direita ali. E eu mato os que vem reto pra gente. De shodgy e magna. Quando ele fica pulando ali, eu pino tudo. Quer ficar de shodgy e faquinha? Shodgy e faquinha não dá certo não, velho. É shodgy e magna. Tem magna fixa lá mesmo. Eu não vou jogar minha baia não. O Hague joga dele se der ruim não. O Hague joga dele se der ruim não. A baia é pro resgate. Esse cara tinha mais um que a gente não usava. Ei, lasqueiro aí. Gasta logo tudo, o jogo tá dando. Esse barulho da magna também é um silenciado é shodgy. O zumbi viu os caras. Eu queria atrapalhar. Foda. Ei, cara! Isso foi! Vamos lá. Ei, galera! Eu acho que estamos quase lá. Aqui está o padrão de descanso. Oh, legal. Então. Eu peguei o meu ali no heliporto. Aqui é o segundo spot. O terceiro é o rádio lá. E o último spot é do outro lado do prédio. Lá onde pega as granadas. Vou ligar. Olha ali. Olha ali. Olha ali. Olha ali. Cara, acai me lia. Eu não podia acai meia. Chama a chave. Chama a chave. Acai meia. Que eu mato os zumbi que estão... Epa! Minha lateral. Encontra a chave. Oh, não. Oh, não. Você está pronto. Acai meia. Um som. Um som. Opa, olha que ele está indo Opa, olha que ele está indo Não, não Opa, olha que ele está indo Ah, eu peguei e peguei Boa, boa, boa Nossa, ele fica pulando Olha isso, eles pulam e não acertam o pulo Que tato Que isso, não está contando Que isso Ah, é porque o cara estava subindo Por isso que eu não conto Olha os bombons ali Opa, olha que ele vai subir Olha, eu nem acertei na cabeça Que mentira Feito os contatos que é feitão Vai falando que ele é meu filhão, mata ele Ele é meu filhão Eu pino no Jocker toda hora Eu pinei tudo ali também É, ele fica pulando Matando ele que está subindo na lateral Vai fora Estou recarregando O Jocker subindo Mata aí, laca nele Receba Olha, o rádio tirou O rádio tirou do lugar reto Vai me curar, vai me curar Olha, o tec já está vindo Estou ligado Rapaz, a pedra é assim que é passada Acabou a bala Tem uma pipa ali Tem uma pipa aí O que eu vou? Tem uma pipa ali O que eu vou? A barra é assim? É, o que eu vou? A barra é uma pipa aqui Não, o que eu vou? Não, o que eu vou? Tem uma pipa aqui Não tenho visão não, eu tô com o tanque. Não, a porta não acabou. Não tenho visão. Vou carregar o Magnelsons. Ah, monta esse tanque aí. Vou levantar perto daqui. A neta tá cheio de pipe aqui, meu irmão. Acabou minha bala. Acabou, por então. Realmente, acabou literalmente. Olha, ele tentou, tu viu, né? Bem que ele não pegou eu, que eu ia ir. Mentira, velho. Pra ficar esperta. Um tapinho pra... Opa! E na próxima. Mano, vai tomar. Fake aí, fake aí, já me colheu. A raiva vem ficar nesse trade, né? Esses armas são uma arma com laser muito roubada também. Meu Deus, velho. Meu Deus, velho. Tem uma vez que iria jogar a parte. O cara é de pular Mata ai Não ta vindo forte Isso é bom As vezes o smoke de pute daqui Só que ele não ta vindo Tô agradecendo por fazer isso Ficar no cão Achei Acha Acha Mata ai Acha 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 Joguei outra! Mata ele, filho, mata tudo! Isso vai virar alguma coisa. Fiquei em um pão! Charger! Charger! Estão fechando! Não sei de novo. Mas vamos lá, a pele ia chegar aqui. Como não era. Vou pegar bem, vamos lá. Já vou ficar de pipe na mão, porque os boomons estão muito safados, velho. Agora vou pegar uma chave. Vou pegar uma chave. Meu Deus. Os mocos estão vivos ali ainda. Espera aí, não. Adeus. Não! Ah, tá. Te achei aí, vai lá. Espera aí que eu tenho que roubar do raid. Não deu tempo. Ah, estou tudo bem. 2, 3, 4, 5... Vamos lá, vamos lá. Não consigo dar 9, velho. Fico com medo. Não vai subir o Smoker, não. Fico com medo. Vem a baile, vamos embora. Mata o boomão. Mata o boomão. Tu acertou o boomão, tu acredita? Sério? Aham. Pegou o Smoker, pegou lá, pegou, 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 pegou. Vamos pro inferno. Quebra! Quebra, troxa! Ih! O meu muro é um helicóptero! Eu vi ele, filho. Eu tinha visto a perrinha dele ali no co... Tu acertou e enchei o boomão. O boomão se jogou lá embaixo pra correr da ordem, mas tem ele. Ahn... E aí, G. Eu vou ter caca com laser pra me visitar. É louco, a caca com laser é muito difícil. Não, a caca com laser é certo. O filhão falou que eu estou sem bala. Eu olho para o Tiago e ele falou que é lente. A sniper de caça é muito boa, só que é 15 balinhas só. Eu estou usando ela. Ela é o TTK, ela é muito lenta. Eu estou usando ela na CDF, foi a melhor. A mãe que eu achei para segurar o redor. Por mais que tenha, calma. Era para ter sido passada sem morte, mas para ver o que é. A mulher do filhão, a patroa falou, ou tu deixa ele morrer ou eu te mato. Ele deixou eu morrer e ela atendeu a mulher dele lá. A patroa é que manda. Você me escute agora ou você não joga mais. Tu falar para ela a última palavra é sempre a minha. Como é que é? Calma, sim senhora. Nem deixou eu terminar. Ela está estressada. Olha lá, o único TTK que eu dei na partida foi sair do Ragnar Resgate. Só para ficar no status negativo que ele se jogou na frente do zumbi. Se ele não conhece o zumbi era um tiro de magno no meio do suspeito. Ainda bem que ficou aquelas dezenove e cinquenta e cinco pipe ali do outro lado. Quando o filhão caiu eu corri para lá, joguei um. Joguei outro. Joguei mais um. Joguei mais um. Joguei mais um. Joguei mais um. Eu acho que é um frente do isto.